Letra do nome e sobrenome, o apelido da pessoa que você vai ter um encontro Eita, que gostoso, hein? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like É muito importante que você deixe o seu like, você ajude o crescimento do canal Letra do nome e sobrenome, o apelido da pessoa que você vai ter um encontro Eu sou o Cigano Igor, todos os dias tem vídeos no canal Opção 1, o cristal rosa, opção 2, o cristal verde Pra você que escolheu o cristal rosa, letra da pessoa que você vai ter um encontro Essa pessoa pensa em você, eu vejo sorte pra vocês viverem essa relação Esse ser humano aqui realmente está pensando demais em ter esse relacionamento com você Ter esse encontro, tá? Letra L, letra I, letra H, letra E, letra O E a letra W, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que vocês vão ter um encontro Opção 2, o cristal verde, letra da pessoa que você vai ter um encontro Esse encontro pra muitos é um encontro sexual de muito desejo, tá? Ou um encontro pra acabar com o bloqueio, com o afastamento, com o distanciamento de vocês Letra T, letra Z, A, letra C, A, letra J, letra Y e a letra D Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que vocês vão ter um encontro Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like